Olá amigos de YouTube, e aí, tudo tranquilo? Hoje começamos uma série de vídeos de notícias mesclados com histórias de feitos realizados com o Boeing 747. E para iniciar a nossa série, relembramos o dia em que o 747 transportou mais de 1.100 pessoas decretando esse voo como o voo mais lotado da história. Então, solta a vinheta e bora para o vídeo. Grandes cargas rodam o mundo por meio de aviões cargueiros. São toneladas e toneladas levadas de país a país todos os dias. Agora você já parou para imaginar qual foi a maior carga transportada ou a maior quantidade de pessoas já transportadas em um só voo? Pois é amigos, já pensou em pegar um avião com mais 1.100 pessoas? Eu nem me imagino nessa situação, mas isso aconteceu. Voltamos aos anos 90, mais precisamente a 1991. O país em questão é a Etiópia. O país enfrentava uma devastadora guerra civil e no meio desse conflito estava um grupo de 14.000 judeus, o qual Israel tentava retirar do país. Em meio a uma série de negociações com o governo etíope, Israel, conjuntamente com os Estados Unidos, consegue autorização para realizar aquele que seria um dos transportes de pessoas mais arriscado de todos os tempos. E por que seria tão arriscado? Ora, as forças rebeldes estavam prestes a tomar a capital da Etiópia, Addis Abeba, local em que estavam os refugiados. A autorização do resgate veio graças ao que sabemos, é claro, a uma carta enviada por George W. Bush ao presidente etíope, Menjitsu Haile Marian, pedindo a autorização da operação. Com a autorização concedida, o plano foi traçado para que o transporte iniciasse no dia 24 de maio, com previsão de duração de três dias. Entretanto, no dia 21, o presidente etíope foge do país, mudando todo o cenário das negociações, que agora teriam de ser feitas também com os rebeldes. E a nova proposta aceita envolveu um pagamento de 35 milhões de dólares por parte de Israel, com um prazo de três dias para a operação e nada mais. Operação essa, que foi designada de Operação Salomão, com 35 aeronaves envolvidas, entre elas, 707 e C-130 da Força Aérea de Israel, 747, 757 e 767 da ELAL, e um 757 da Ethiopian Airlines, que realizou o último voo, inclusive. O resgate iniciou no dia 24 de maio, com este plantel de aeronaves, sendo que a partida de um 747-200 da capital Tel Aviv, rumo à Etiópia, que deu início à Operação Detalhe, a pintura da bandeira de Israel e o nome da companhia foi removida de todos os seus aviões utilizados na operação, isso para evitar atritos com os rebeldes. Esse 747 foi convertido de cargueiro para passageiro em apenas 24 horas. Nesse período, 760 assentos foram instalados na aeronave. No comando desse 747 estava Airy Oz, um dos grandes pilotos da aviação, e que esteve envolvido em outras operações de resgate. Mas nem mesmo ele imaginava o quão absurdo seria esse resgate. Logo após o pouso do 747, enormes filas se formaram para o embarque. A ideia de embarcar 760 pessoas logo foi posta em cheque e a aeronave foi carregada até que a lotação máxima, a lotação máxima mesmo, fosse atingida. Nunca havia nenhuma agulha a mais no 747. Então, a primeira contagem foi realizada e o número foi impressionante. Haviam 1.087 pessoas a bordo. Posteriormente, no voo, esse número aumentou para 1.088 pessoas, com o nascimento de um bebê. Você deve estar perguntando se a aeronave superou o peso máximo de decolagem, certo? Como havia a subnutrição dos passageiros, Apesar do número absurdo de pessoas a bordo, o peso estava bem abaixo do previsto, por conta, infelizmente, claro, da subnutrição, como eu disse, dos passageiros, ocasionada pela guerra civil no país etíope. O trajeto, percorrido pelo 747, tinha 2.575 km de extensão e era realizado em 3 horas e 15 minutos. Após o pouso da aeronave em Tel Aviv e toda a recepção, outra contagem foi realizada e outra surpresa veio à tona. Muitas crianças não haviam entrado na contagem inicial e isso fez o número de passageiros subir de 1.088 para 1.122 pessoas, dando números finais a esse recorde da aviação. Ao todo, 14.325 judeus foram transportados na Operação Salomão em menos de 24 horas. E vale lembrar, amigos, que todos os aviões voaram superlotados. Os 707 voavam com 500 pessoas a bordo por voo, os 767 com 450 e os 757 com 380. Mas que fim levou esse lendário avião? Em 2003, o 747-200, envolvido no voo mais lotado da história, chegou à companhia aérea Idrus, onde acabou se envolvendo em um acidente na Nigéria após pousar em uma pista que estava passando por manutenção. Infelizmente, de lá para cá, não foi mais utilizada. Pelo menos, não encontrei nada nos registros. Se alguém aí, seguidor do canal, encontrar algum vestígio dessa aeronave, que ela foi reutilizada, ou se até mesmo foi decretada a perda total, por favor, deixe aí nos comentários. Então, amigos, essa foi a Operação Salomão, um dos maiores transportes e mais rápidos da história da aviação. Agora, vamos contar um pouquinho das três notícias que eu separei para vocês. A primeira é sobre a ELA que eu acabei de falar e teve envolvida na Operação Salomão. E a outra é a Air France, mas as duas estão relacionadas. Isso porque a ELA quer aposentar seus 747s e a Air France está prestes a definir a data de aposentadoria dos A380. Mais um capítulo na aposentadoria desses gigantes. Uma das maiores operadoras do 747, a ELAL, definiu que até o final de outubro vai aposentar seus últimos 3 747-400. A empresa que realizou mais de 11 mil horas de voo em 25 anos de operação da versão 400 vai substituir os gigantes pelos modernos 787-900. A Air France está decidindo se aposenta de vez ou não os A380. A empresa que no ano passado anunciou que reduziria pela metade a sua frota não consegue operar o modelo com índices satisfatórios. Além dos custos de operação, é difícil lotação da aeronave. Não pode também ser operada em qualquer aeroporto, limitando as rotas de operação. A previsão é que a última unidade sairá da frota francesa até 2024. A Azul tem data para receber o A321 Nio. A Azul vem sendo pinhoneira na entrega de aeronaves. Primeiro foi a primeira companhia aérea das Américas a receber o A330 Nio. E agora será a primeira da América Latina a receber o A321 Nio. Envolvida por um intenso processo de renovação da frota, a companhia receberá seu primeiro A321 Nio em novembro. E essa aeronave poderá carregar até 244 passageiros, a depender da configuração utilizada pela companhia brasileira. Além de A330 e A321, a Azul também será pioneira em outra aeronave, o E195 E2, da qual é a companhia aérea de lançamento. Última notícia, a Azul vai operar na Polônia. O que acontece é o seguinte, a companhia aérea de leasing, a NAC, forneceu duas aeronaves à companhia polonesa LOTS. São dois E195, sendo que um tinha como último operador a Flyerb e outro a Azul. A LOTS é uma companhia que estava investindo no 737 MAX. Entretanto, com o aterramento dos modelos, eles tiveram que procurar outras opções. E como os chefes da empresa ainda mantêm fé no bimotor da Boeing, eles decidiram utilizar aeronaves segunda mão, enquanto os MAX não voltam a voar. O legal é que a LOTS decidiu remover apenas o nome Azul do E195, mas manteve o restante da pintura, inclusive o mapa do Brasil. Isso prova que a companhia está utilizando essa aeronave apenas para quebrar um galho. Mas que legal ver o mapa do Brasil cortando o céu polonês. Então, amigos, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Um forte abraço. Se inscreve, deixe o like, deixa nos comentários a sua opinião do que você achou, do que você quer que eu aborde. Eu leio todos os comentários e respondo na medida do possível. Um forte abraço. Até sábado. Ainda não decidi o tema do vídeo de sábado, mas ele vai sair. Um forte abraço. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Fique com Deus e tchau.